Oi gente, a gente acabou de fazer uma cena onde o Tião já volta com essa força toda pra assombrar aqui a vida do João. Eu acho que vai ser bem legal, tá entendendo? Então vocês aguardem, tem muita novidade, muita força e o João vai ficar com medo de voltar pro Ceará. Será que ele volta? Não sei. Beijo grande, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bora, macho, vai! Passa, macho! Você vai gravar esse cunho pra onde? Você tem onde ficar? Tem! Vai! Passa, macho! Passa, bora, macho! Reação? Fez a frase da Miriam? Segura, aqui tá mesmo. Legenda Adriana Zanotto